Por que você quer me picar, hein? O Claudinei não gostou muito de mim. Os opiniões são venenosos? Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios do reino animal. Eu sou o Jax, fala galera, tá tudo bem? Como vocês estão? Esse carinha aqui, ele é muito confundido com as aranhas. Dá pra entender o porquê, ele parece muito elas, só que vocês conseguem perceber que ele é bem preguiçoso. Parece você nesse momento assistindo esse vídeo. São animais inofensivos, mas também são aracnídeos, só que eles têm uma ordem própria. Os opiliones, então não são aranhas. Até porque as aranhas são divididas em duas, você falou tórax e abdômen. Ele não, ele tem um corpinho bem simétrico, tudo fundido. E eles não são venenosos, até porque as suas quelíceras só servem para se alimentar. E eles se alimentam quase de tudo aqui, são animais quase onívoros. Eles vão se alimentar de carne também, tanto que a gente tem esse registro maravilhoso. E também de alguns fungos. Ele não é venenoso, só que ele contém sim uma substância dentro do seu corpo. Quando aperta ele, parece até um sapinho saindo aquele leite todo. Essa substância, ela é muito semelhante ao alho. O cheiro, é claro. Não vai lamber essa substância achando que vai virar um tempero. É minha borbobela, você não precisa ter medo. É como se ele tivesse saído do bar agora. Lento, depois de tomar uma cervejinha. Tem até a barriguinha de um alcoólatra que gosta de um bar todas as noites. Vai ser bem lento, tanto que o manejo não é difícil. Eles vão ficar desse jeito aqui. Eles não se incomodam muito com as coisas. São animais primitivos. Então eles vivem na terra milhões de anos, sem muito o que fazer. Só na vagabundagem. É quase como se fosse o Homer Simpson da vida. Bem tranquilo. Não vai picar, não vai ser agressivo. A sua única defesa mesmo vai tentar liberar o cheiro. Como se fosse um gambá pequeno pra você fugir. Você, borbobela, comente aqui embaixo se você já viu algum desse. E se você viu, se você sentiu esse cheiro tão misterioso. Eu várias vezes já senti, até porque às vezes eu toco nele. Daí ele se sente ameaçado e libera esse cheiro. Mas é muito raro disso acontecer. Ele é tão legal que na ponta do seu dedo, bem aqui em cima. Dedo, nem tem dedo. Mas ele consegue pedir o joinha. Considere deixar o joinha aqui embaixo. É muito importante chegar para mais pessoas. E vamos trazer mais vídeos de animais selvagens. Que é isso que vocês gostam. Eu sei que vocês preferem eu aqui na selva. A gente foca bastante nesses conteúdos. Deixa aqui então. Antes, com opinião, entre na sua cálcia. E ninguém vai saber se é a sua bunda ou ele que vai estar cheirando o alho. Como eu falei pra vocês, são aracnídeos. Junto com as aranhas. Ácaros, escorpiões. Amblipídeos. Ele lembra muito o Amblipídeo. Muito mais do que as aranhas. Até porque suas patas são bem longas aqui. É quase como aquela menina que sofria bullying na época da escola. Mas não façam bullying, tá gente? As suas patas fininhas aqui da frente são bem sensitivas. Vai ter diversas espécies espalhadas. Algumas tem um relevo aqui no seu abdômen. Alguns espinhos na pata. Esse está um pouco mais liso. E lembra bastante um alien. Isso é um alienígena puro. Olha que legal. Agora ele está limpando suas patas. Ele não gostou muito de ficar em cima de mim não, hein gente? Deixa o like aqui e um comentário. Até a próxima. Tchau.